Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, eu tô muito feliz de fazer esse vídeo pra vocês, porque eu trago novidades sobre o canal. Uma coisa muito legal que a gente já queria há muito tempo aqui na Central. Então agora a gente tem e a gente vai anunciar pra vocês. A Central, desde o começo, né, a ideia sempre foi expandir pra vários jogos, criar um portal de notícias de jogos, de filmes, de séries. E finalmente a gente vai conseguir fazer isso, galera. E eu vou explicar direitinho pra vocês. Primeiramente, quero anunciar pra vocês que o nosso site está pronto. É isso mesmo, galera. A Central agora, além de ter um canal de YouTube, né, focado em notícias, em tutoriais e etc, a gente vai ter um site onde a gente vai poder postar essas coisas mais rápido ainda do que no YouTube. No YouTube vocês sabem que fazer o vídeo não é tão fácil. O YouTube também não ajuda, né, quando a gente faz vários vídeos no dia. Então o que a gente tem agora? Um site pra fazer isso. A gente vai poder postar quantas notícias a gente quiser, a hora que a gente quiser. E você pode entrar lá e ler as notícias, ler as matérias, sem ter que esperar o YouTube mandar o vídeo pra você e etc. Então tá rolando aí na tela pra vocês o nosso novo site, onde a gente vai postar todas as notícias de todos os jogos. E lembrando, também de filmes e séries, tá? Vai ser um portal de notícias gerais, Nerdy. Então eu espero muito que vocês gostem, que seja útil pra vocês. Acompanhe o canal, ajude a Central a crescer, tá? Então todo mundo vai trabalhar firme também no site, como também no YouTube. Lembrando, galera, só porque a gente tem um site, não quer dizer que a gente vai parar de postar as notícias aqui também. O YouTube continua a mesma coisa. Vai continuar vídeo de Overwatch, vai continuar vídeo de Fortnite, vai continuar reportagens e notícias de outros jogos que a gente achar relevante em fazer um vídeo e mostrar pra vocês. Só que agora vocês têm uma nova opção. Por exemplo, galera, sempre que vocês entrarem no site, as notícias de Overwatch vão estar lá também escritas. Então você pode ver as notícias de Overwatch no site, você pode ver Fortnite no site, qualquer jogo no site, filme, série. Então você não precisa depender totalmente do YouTube pra poder saber das notícias. Agora a gente tem um site completinho pra vocês, ok? E além do site, vai ter uma mudança no canal, porém não é mudança de conteúdo. É apenas uma mudança visual, tá? A gente mudou toda a arte visual do canal, mudou o logo da central, né? Deixou ele mais bonito. Mudou também o banner do canal também. E, óbvio, que as thumbnails do canal também vão mudar. Então essa primeira thumbnail que eu tô colocando na tela pra vocês vai ser a thumbnail de notícias. Qualquer notícia, Overwatch, Fortnite, qualquer outro jogo que a gente postar uma notícia no YouTube, vai ter essa thumbnail com esses círculos em volta que lembram a central. Então sempre que você vê essa thumb, é da central falando sobre notícia, ok? E também temos uma nova thumbnail que a gente criou agora na E3. Você pode ver que ela é monocromática, né? Por exemplo, a Nintendo a gente botou o Mario de vermelho, tem a Sony de azul. Então sempre que você vê essa thumbnail, nesse estilo, a gente vai tá falando sobre uma reportagem, uma matéria mais opinativa, um assunto que a gente vai tá debatendo. Então essas duas thumbnails vão ser as mais usadas aqui no canal agora. Então preste atenção sempre que você vê elas, é um vídeo da central, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da novidade do site, também da mudança visual do canal. Espero muito que vocês curtam o site, que acompanhem pra ajudar a gente a crescer. Principalmente compartilhar as matérias. Ah, você viu uma matéria sobre The Last of Us 2? Compartilha com seu amigo, compartilha no Facebook, vai ajudar muito a gente a crescer o site, tá? Galera, então tô indo nessa, valeu, trago pra vocês novidades em outros vídeos. Valeu, fui!